O acidente ocorreu por volta das três horas da tarde nessa oficina mecânica localizada no bairro São Pedro, quando dois homens faziam reparos nesse veículo utilizando dois cilindros de nitrogênio. Um dos cilindros explodiu e deixou o automóvel completamente queimado. O portão chegou a cair e o muro também foi danificado. Um dos homens chegou a ter as vísceras expostas e morreu na hora, dentro da casa que dá suporte à oficina, identificado como Sílvio, de aproximadamente 35 anos de idade. O outro homem foi encaminhado com queimaduras graves para o HUT. Foi conduzido para o HUT com queimadura de segundo grau no rosto e variações pelos membros superiores. Não é considerado você armazenar gás em casa. Os moradores da rua tomaram um grande susto. Quando eu vi o fogo pegando na mangueira, eu fui tentar socorrer mal o vizinho, meu olho com o irmão, só que eu fiquei com medo, né? Eu digo, eu não vou arriscar também, o povo chegando vai sair fora, o rapaz não aguento não. E o fogão em cima, eu digo, é triste demais, muito triste, muito triste. O cara era muito meu amigo, gente boa demais dele, o cara muito bacana. Para você ter uma ideia, a explosão aconteceu lá na esquina, cerca de 20 metros desse ponto. E o cilindro chegou até essa residência. Olha, pedaços dele estão espalhados aqui pelo chão. E ele também atingiu outras casas que ficam próximo do local do acidente. Mas nenhum morador foi atingido. A maior parte dos fragmentos caiu na residência de Franciane. No momento da explosão, não tinha ninguém no local. Meus filhos estavam para o colégio, meu marido também estava trabalhando, não tinha ninguém em casa.